Boa tarde, Nova York! Pelo título do vídeo, vocês já sabem aonde eu tô, né? Tô na estação de metrô mais cara aqui de Manhattan. O futuro é aqui, gente. A mais nova estação de metrô inaugurada aqui em Manhattan. Vamos fazer esse tour? Um tour pela estação de metrô? Roda a vinheta! Para começar, o mapa é todo informatizado, ó. Perte em qualquer estação. E aí você pode ver como é que você faz para chegar lá. Se eu quero vir para 14, eu clico aqui, ó. E aí, ó, automaticamente ele vai dar a rota do metrô que eu tenho que fazer, ó. Para chegar a todas as opções, tá vendo? As direções, olha. A gente está na Full Tom e, ó, chega aqui, transfere na 14 e chega aqui no lugar onde eu quero. Ó, e aqui também tem pontos de interesse. Você pode apertar aqui e aí você escolhe os pontos de interesse de Nova York. Se eu quiser ir para a Times Square, eu clico aqui e ele vai me dizer de onde eu tô, como é que eu faço para chegar na Times Square. Ó, toda a rota, tá vendo? Acabou de aparecer aqui para mim. As linhas que passam por aqui. A, C, J, Z, R, 2, 3, 4, 5. É muita linha de metrô passando aqui embaixo. Vamos lá? Vamos lá embaixo? Tem essas escadas aqui que dão para uma outra rua. Tem essas escadas aqui, olha. Olha o design moderno. Aqui você tem acesso ao shopping que tem aqui dentro da estação, as lojas. Ó, você pode vir por aqui também, ó. Dá acesso ao outro lado da rua. Escada rolante também desse lado. E aqui tem mais escada rolante também. Duas escadas rolantes aqui. Mais uma aqui. Ó, e mais uma desse lado de cara. Olha, esse mapa aqui, ó. Olha, mapa todo aqui. Próximas linhas de metrô que vão chegar. Daqui a 4 minutos chega a linha 2. Daqui a 9 minutos chega a linha 3. E a linha 4 e a 5 ainda não tem, né? O horário. Mas daqui a pouco vai atualizar isso aqui. Ó, a linha A e a linha C. Se tem algum atraso. E aí ele mostra o serviço agora das linhas. E mais, olha, fala também, olha, os ônibus que passam aqui em cima da estação, quanto tempo eles vão passar aqui. Tá vendo? Todas as linhas de metrô conectadas aqui. Você tem como saber como é que tá. A previsão de chegada. Se tá com bom serviço, se não tá. Olha, J e Z tá com bom serviço. Tá vendo? Não tá tendo atraso. Tá tudo bem. E olha que hoje é domingo, hein? 4 e 5. Não tem trem entre a estação 180 e a Dire Avenue. Tá vendo? Eles tão providenciando o ônibus de graça por causa disso. Enfim, então todos os detalhes ficam aqui, olha. Com as mudanças, as alterações previstas pra esse dia de hoje. E olha, a estação super segura também, né? Super policiada. Você sabe que tá entrando num lugar seguro. Vigiado. Tem câmera de segurança aqui por todo lado também, viu? E a estação também é conectada com os trens. Que vão pra Penn Station, né? Então, ó. Esse lado de cá, você pega... Você vai ter acesso aos trens também. Tem metrô e tem trem também. Ó, gente. Aqui vocês podem ver o mapa de Manhattan e aqui o mapa do Queens e do Brooklyn. Uma dica importante pra vocês. Quando vocês olharem o mapa do metrô em Manhattan, vocês têm como ter uma noção de espaço, por exemplo, de Columbus Circle até a Rua 50, a mais ou menos a distância que é. Ou então, de Columbus Circle pra Quinta Avenida, né? Você tem que atravessar aqui, ó, o Central Park nessa área aqui toda, até chegar na Quinta Avenida. Tá vendo? Então, isso tudo, quando você vem pra cá, pra Manhattan, pro Brooklyn, ó, o mapa até abriu aqui pra mim. Parece até que foi combinado. Você vê que ele é diferente. Foi reduzido porque é tão grande o Queens e o Brooklyn, é como se você pudesse colocar cinco vezes Manhattan aqui dentro. Então, por exemplo, aqui no Brooklyn, se eu quero ir da Classon Avenue pra Clinton, Washington Avenue, eu vejo que tá pertinho aqui, não significa que eu vou andar pouco, vou andar muito. É muito grande, as distâncias são muito grandes. Tudo é muito maior. Esse mapa aqui, ele normalmente, ele é até ampliado e aqui ele é reduzido. Deu pra entender a diferença? Em Manhattan, no mapa, ele é ampliado. Então, se você ver aqui uma distância, você pode andar, inclusive, né? Você tem como se basear se você quiser caminhar. Aqui você não pode se basear, porque o mapa tá super reduzido. As distâncias aqui, na realidade, são muito maiores do que elas aparentam aqui no mapa. Os comerciais ficam passando aqui e lá embaixo também tem várias telas gigantescas ali, ó. Nossa, isso aqui é muito bonito, gente. Muito bonito. Internet de graça aqui também. Aqui os metrôs. Os trens passam todos aqui embaixo. Escada toda iluminada, super nova. Olha que lindo que é. Ó, e tem o Shake Shack aqui também, viu? Aqui dentro da estação. Olha o teto da estação, gente. Quando a gente olha pra cima, a gente vê essa tela aqui. Olha que demais. Super futurista. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Jaime, quanto custou pra construir essa estação aqui? Sabe quanto? 1 bilhão e 400 milhões de dólares foram usados pra construir essa estação aqui. Muita coisa, né? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe que você tem que fazer, né? Clica aí no dedão pra cima. Se inscreve na Grande Maçã. Passa em todas as redes sociais da Grande Maçã. Deixa o seu comentário. Vamos ficar conectado. E a gente se encontra em breve aqui no canal. Eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum. Tchau!